Então, porque se você não está prestando atenção, alguém vai estar prestando atenção. Então, às vezes um player menor que você pode ganhar mais dinheiro, ficar maior que você e você nem sabe por qual canal ele está fazendo dinheiro, porque você não está prestando atenção naquele canal. Então, é o famoso... Por que tem gente entrando no TikTok? Porque possivelmente algum concorrente vai chegar lá e vai tomar o espaço TikTok, depois para você pegar, não tem como. O Google é a mesma coisa, o orgânico. Então, eu acho que a primeira coisa é espaço de marca. Nós estamos disputando a atenção dos usuários. Então, tem gente lá buscando e vai encontrar o seu concorrente. Segundo ponto, tem gente buscando todo dia no Google. Muita gente, muito mais que qualquer um pode pensar. É muito abundante. Todo mundo tem o Google. Pô, cara, tipo o Abramo, né? Infelizmente, ele tem ali o Android dele. Tudo, tudo. Com certeza, ele tem ali o boxinho de busca do Google e qualquer coisa ele joga no Google. Muito mais rápido, muito mais fácil do que ele jogaria, talvez, no Instagram, a dúvida dele. As dúvidas principais vão para o Google. Então, eu acho... E se você colocar no Instagram, não vai achar nada. Depende das dúvidas do Abramo ali, no Instagram fica complicado, né? Mas, por exemplo, no Google, você perde fluxo, então, de pessoas, né? Que estão buscando ali o seu produto, buscando a sua marca. E eu acho que o último item, que é uma coisa sutil, né? Que é o primeiro contato com uma marca. Então, você não pode pensar que todas as pessoas estão buscando e vão querer comprar de você. Mas, talvez, a pessoa esteja buscando, ela tem uma necessidade de resolver um pequeno problema dela, que não é o seu produto ainda, mas você deixa de causar uma boa impressão. E essa boa impressão pode ser assim, cara, eu te ajudei só com essa coisa. Na próxima vez, ela vai falar, pô, tem aquela empresa lá, esses caras só não apareceu. Eu já vi essa marca em algum lugar. Então, é aquela lembrança de marketing, né? Do marketing que você fez, mas lembrança da marca por algo que você ajudou. A gente trabalha nesse conceito dentro do SEO de reciprocidade. O cara vai, lá na frente, vai querer, talvez, comprar de você, porque ele já viu tua marca. E fala, pô, vocês já me ajudaram de alguma forma. Tem outra coisa, né? Você pode impactar... É tipo o remarketing no bem, né? Quer falar que você impacta a pessoa no orgânico, porque ela está procurando, sei lá, onde fazer caneca. Ah, e tem essa... Desculpa te cortar, né? Você me fez um lembrete que eu já fiz um trabalho, assim, para o infoprodutor, que foi muito legal. E ele, infelizmente, não posso compartilhar os dados, né? Mas ele falou da seguinte forma. A gente fez um trabalho de orgânico, cresceu o trabalho de orgânico, absurdamente. E ele virou e falou assim, eu instalei o Pixel do Google e do Facebook. E eu fiz uma base de remarketing somente com quem veio do tráfego orgânico. Exatamente. E a melhor base de conversão é da galera que vem do orgânico. Porque é o cara que está afim da parada, velho. É, o cara que está estudando. Então, tipo, se você cria isso, não pensando só na conversão direta do orgânico, que nem sempre ele é o grande que vai trazer a conversão direta. Mas se você lembrar que você pode, talvez, trazer um próximo conteúdo para ele, ir lá na frente e dar o produto, esse cara vai converter. Porque ele viu espontaneamente algo e você ajudou ele. Sacou? Então, até o convite, né? Para quem quiser, gosta de dados. Cara, separa o público do seu tráfego orgânico ali. Faz um Pixel só da galera que o cara chama de blog, enfim. Não queria deixar só como nome de blog, mas só a área de conteúdo orgânico ali. Faz um grupo, uma audiência dessa base. E aí, com essa base, as próximas vezes que você for fazer oferta, faz em cima dessa base. Com certeza, essa base vai ser uma das maiores convertedoras de clientes para você. E aí, com certeza. E aí, com certeza.